Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! Bruno Covas é hoje o nosso entrevistado abrindo o baú de recordações, candidato a prefeito pelo PSDB. Bruno, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você que já é prefeito da cidade e agora, na verdade, candidato à reeleição, né? Muito obrigada, viu? Obrigado, te agradeço, Luciana. Obrigado por me receber aqui. Parabéns aí pela iniciativa. Vamos abrir o fundo do baú aí pra ver o que a gente acha. Vamos abrir o fundo do baú. Tô ansiosa aí pra ver o que você separou pra gente. Bom, lembrando que você é nascido no dia 7 de abril de 1980, portanto, esse ano de 2020, você completou 40 anos, né? Uma data importante na vida de qualquer pessoa e nasceu em Santos, é santista, né? E eu vou começar por essa pergunta. Já entrevistamos aqui o Márcio França, também de Santos, que revelou que era surfista, jogou no time de base do Santos, você é garoto de praia também ou não? Olha, eu confesso que eu não era assim tão esportista assim, viu? Eu era mais do ficar dentro de casa, eu gostava de jogar taco na rua, eu gostava de fazer isso muito. Eu gostava de ir na praia, mas não pra ser surfista, não. Eu gostava de ir na praia com os amigos, com a família, gostava mais de curtir a praia. A parte do esporte não era muito meu forte, não, viu? Que bacana. E essa infância na praia foi bacana na sua vida? O que você traz disso até hoje com você? Ah, adorava. Enfim, quem mora na praia, quem mora no litoral, a praia é um pouco o nosso dia a dia, né? Então, adorava ir lá no fim de tarde, com os amigos, ir no fim de semana, com a família. Ela faz parte do cotidiano de quem mora numa cidade do litoral. E até hoje, sempre que eu posso, a gente vai lá pular as sete ondinhas no fim do ano, a gente sempre vai lá poder comemorar e esquecer um pouco do dia a dia, do estresse do dia a dia, né? É verdade, maravilha. Bom, vamos começar, então, a abrir o seu baú de recordações. O que você trouxe aí pra mostrar pra gente? Bom, eu queria aqui começar com um pouco do porquê que eu entrei na política. Foi a referência que eu tinha dentro de casa do meu avô, que me motivou a fazer política, que me motivou a sair de Santos e vir morar em São Paulo pra poder morar com ele, fiz direito, economia, porque exatamente era uma faculdade que eu achava importante pra quem fosse seguir a vida pública. Então, eu trouxe aqui uma foto dele, um quadro, na verdade, né? Aqui, ó. Beleza. Uma grande referência pra mim, a razão pela qual eu resolvi fazer política, é um motivo que me levou a estudar, a vir morar em São Paulo. Então, não podia deixar de estar aqui, como começando aqui, todas as minhas memórias, uma das mais importantes pra mim. Esse quadro fica onde? E desde quando você tem esse quadro? Eu tenho, desde que eu fui eleito a primeira vez, em 2006, pra deputado estadual, e ele fica no meu gabinete. Ele fica lá na minha sala, como referência, e não tem como, por mais que seja difícil, volta e meia eu me pego pensando o que ele faria nesta ou naquela situação, né? É uma pessoa que eu tenho que lembrar das passagens dele, pra saber o que ele faria no momento de adversidade do presente. Então, vai ter uma grande referência na vida política. Faleceu que ano, Bruno? Ele faleceu em 2001. Pode tirar o quadro. Agora, em março de 2001, vai fazer já 20 anos que ele faleceu. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido mesmo. Você mudou, saiu de Santos pra São Paulo em 95, né? Você tinha 15 anos de idade e você tá contando agora pra gente que você, então, já tinha em mente essa coisa de seguir a carreira do seu avô. Eu imagino que você tenha tido uma admiração enorme por esse avô e veio pra São Paulo pra morar na casa dele, né? Exatamente. Da mesma forma que quem tem dentro de casa um pai, uma mãe, que é professor e quer virar professor, policial e quer virar policial, advogado e quer virar advogado, era a referência que eu tinha dentro da minha casa. Então, desde muito criança, eu pedia pra passar minhas férias escolares em Brasília com ele, eu queria ver ele discursando, eu ficava acompanhando ele viajando pelo interior de São Paulo quando era governador. O que você gostava disso tudo? O que é que te fascinava nessa história? Eu gostava de ver as reações que ele tinha, eu gostava de ver o discurso dele, eu gostava de ver o quanto que ele conseguia resolver os problemas, eu gostava de ver o quanto ele transformava a realidade com uma obra, com uma iniciativa, o quanto que ele lutava a favor das pessoas mais favorecidas, então aquilo tudo me cativava e me levou a fazer política. Muito bacana. E eu sei que outro objeto que você tem aí é uma prova dessa sua precocidade, podemos dizer, na política, né? Exatamente. É uma carteirinha que eu fiz do Clube dos Tucaninhos em 1988, olha só. O PSDB é de quando? Ele é de 88. 88. E aí foi 10 anos, então você tinha quanto? Eu tinha 8 anos de idade. Nossa, que legal. Olha lá. Essa é a letra da minha mãe, até hoje ela tem essa letra. Que bacana, que bacana. E o que era o Clube dos Tucaninhos? Eu tenho aqui a assinatura, olha. Ah, por favor. Eu, pequeno cidadão brasileiro, juro participar com minhas grandes ideias para um mundo melhor. Está aqui, olha. Era o juramento do Clube dos Tucaninhos. Que bacana. E você já chegou presidente? Você fundou o Clube dos Tucaninhos ou não? Não, não, não. Eu só participava. Eu sempre fui também muito tímido. Então, não foi fácil vencer a timidez para poder fazer o que eu gosto de fazer. Então, eu gostava, eu participava. Mas nessa época eu ficava mais no canto, assim, observando. Eu não era... Eu não sabia se um dia ia ter coragem de me candidatar. Mas desde a minha primeira eleição, eu falei, não, não tem como voltar para trás. É isso que eu gosto de fazer da minha vida. Ah, que bacana. E você sabe até que você está me falando do PSDB e eu estou lembrando que na eleição, acho que foi em 98 mesmo, a eleição presidencial, né? Que o Covas concorreu. E eu lembro... Isso. Eu tinha um tucano de perússia. E eu votei, votei, olha que coisa. Votei para o seu avô nessa eleição do PSDB. O partido, então, na época novo, né? São promissor, pós-ditadura e tal. E eu saía com aquele tucano batendo as asas de perússia dele pelas ruas de Brasília, porque eu sou brasileiro, inclusive. Então, ele me lembrou, me fez lembrar isso aí também. Você tem um filho, né? Ele está com quantos anos, o Tomás? Tomás fez 15 anos já. 15 anos agora. Tem essa queda por política também? Ou a coisa já mudou tanto que ele não quer saber de política? Olha, eu acho que ele tem uma queda também por política, viu? Porque vai gostar, sim, de discutir com o pai, de saber o que está acontecendo, de ficar perguntando. Você tem uma ideia? Um dia eu estava na prefeitura trabalhando, ele me liga e fala assim, pai, pai, acabei de ver na TV, a reforma da Previdência foi aprovada, acabou de passar na Câmara dos Deputados. Então, ele acompanha também, viu? Ele não fica de fora, não. Outro dia ele queria saber todo o endereço que estava atendo e vem de campanha, que ele queria ver se o pessoal estava trabalhando mesmo, ou se era só para fazer número para eu passar. Ele gosta de acompanhar também, viu? Que bacana, né? Eu sei que, claro, é o seu filho único, né? Sei que você tem uma lembrança aí também de um momento que muda a vida de qualquer pai, de qualquer mãe, né? Que é o nascimento de um filho, né? E que herança você quer deixar para esse seu filho? E eu digo, não na política e tal, mas como pai mesmo, né? O que você quer dar para esse menino hoje? Olha, eu quero dar para ele o mesmo que eu recebi do meu avô. Um legado de política com P maiúsculo, de política com seriedade, de política a favor dos mais necessitados. Eu quero que ele se orgulhe do pai da mesma forma que eu orgulho do meu avô. Então, esse é o legado, essa é a herança que eu quero deixar para ele. Cadê o registro desse momento histórico aí na sua vida? Como é que foi? Pequenininho na minha mão. Esse com cabelo não parece, mas sou eu, viu? E esse sem cabelo não parece, é o Tomás. Você tinha o quê? 25, né? Que novo, né? 25 anos de idade, quando ele nasceu. Enfim, uma graça, isso muda a vida das pessoas, quando a gente vira pai, vira mãe. É impressionante como vira referência e vira a nossa preocupação número um. Então, essa foto eu guardo com muito carinho, um dos primeiros registros que eu tenho dele. bem pequenininho, ia ter aqui dois, três meses de idade. E você, bom, você se separou. Então, como é que é hoje para manter essa proximidade tão importante? Sendo você prefeito de São Paulo, imagina a vida do prefeito de São Paulo, a loucura que é. E ainda não tendo filho ali todos os dias em casa. Como é que é para manter esse laço aí firme? Bom, eu tenho guarda compartilhada com a mãe dele. Graças a Deus a gente se dá muito bem. A nossa relação, em um momento, atrapalha a relação que eu tenho como pai e ela tem como mãe. E a gente se respeita em relação a isso. Então, se ela coloca ele de castigo, eu mantenho em castigo. Se eu dou bronca, ela sustenta a bronca para não ter briga e para não ter leilão. Leilão que, muitas vezes, eles rapidamente percebem como é que podem fazer entre o pai e a mãe. Então, a gente, a todo momento, se fala para poder cuidar do Tomás. E, inclusive, nesse mês, ele está morando comigo. Então, esse mês, eu estou tendo tripla jornada. É a jornada de prefeito, de candidato e de pai. Ontem, cheguei em casa, tive que estudar a área e perímetro da circunferência. Porque, hoje de manhã, ele tinha a prova de matemática. Então, ainda cheguei em casa, ainda fiquei fazendo exercício de matemática com ele. Para ele poder ir na prova, para ele poder ir na prova hoje. Espero que ele tenha ido bem na prova hoje. Porque, ontem, fiquei até bem tarde estudando e refazendo umas fichas de matemática com ele. Puxa vida! Você estava morando na prefeitura, né? Mudou? Voltou para casa? Voltei. Desde que a gente começou o processo de reabertura na cidade de São Paulo, eu voltei para casa. Só o momento mais difícil da quarentena. É que daí, ao invés de ficar trabalhando em casa, eu resolvi morar na prefeitura. Fiquei lá durante 83 dias. E aí, em julho, com o início da reabertura, eu voltei a morar em casa. E aí... Pois não, pode concluir. E aí, desde setembro, já há um mês e meio, ele está morando comigo. Você mora em que bairro de São Paulo? Eu moro na Barra Funda, pertinho ali do Memorial da América Latina. Sei, sei, sei onde é que é. E você, nesse meio tempo, pegou Covid. A gente sabe que você está em tratamento contra um câncer, né? Que já vem desde o ano passado aí. Um câncer sério, um tratamento pesado, quimioterapia. Que susto, não, Bruno? Você já fragilizado pela doença, que um câncer fragiliza o paciente. E ainda vem essa péssima notícia de que você tinha sido contaminado pela Covid. Que bom que você saiu mais dessa, né? Desde que assumi a prefeitura, foi um prédio que pegou fogo e caiu no Largo Paissandu. Foi uma ponte que caiu na marginal Pieros. Pieros, câncer, coronavírus. Ser prefeito da cidade, que vira o epicentro dessa maior crise sanitária dos últimos 100 anos no Brasil. Então, se tem alguma coisa que eu fui colecionando ao longo desses dois anos e meio como prefeito, foi vencer a diversidade. Mas, graças a Deus, com o apoio de uma excelente equipe, e graças a muito pensamento positivo, reza, oração, mensagem que eu recebi, a gente está vencendo todos esses desafios. É, resistência, né? Bruno, eu não sei se muita gente fala isso para você. Por exemplo, filho de artista, muitas vezes o pessoal fala, mas você é filho de não sei quem, então as portas se abriram para você. No caso de você ter sido neto de Mário Covas, uma figura icônica da política brasileira, no que isso te ajudou? E mais do que isso, as pessoas podem também imaginar que você teve uma vida muito fácil. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa sua vida, classe média, imagino eu, uma vida boa, tranquila, imagino, foi isso mesmo? Exato, meu pai é servidor público federal, se aposentou esse ano, minha mãe é advogada, mas sempre cuidou muito mais da gente do que trabalhou. A gente quantos, hein? Eu e meu irmão, somos em dois. Tá. Então, não posso dizer que eu passei fome, não posso dizer que eu tive grandes problemas, mas não foi nenhuma vida de luxo, não foi nenhuma vida regada a champanhe e caviar, como muita gente acaba achando. Então, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de também ajudar o meu filho, mas a minha dedicação é a política, é o que eu gosto de fazer da vida, é o que eu me dedico, não tenho grandes bens, tenho só um carro, não tenho propriedade, apartamento, casa, nada disso, porque eu fome, não tenho, eu vivo de aluguel. Ah, você é da galera moderna mesmo, que não quer mais... Exatamente, eu sobrevivo do meu salário de prefeito, então eu não tenho nenhum outro tipo de rendimento, eu não sou empresário, não tenho ação em bolsa, não tenho nada disso, eu vivo do meu salário de prefeito, com o meu salário eu pago o aluguel, pago a escola do meu filho, pago no plano de saúde e sobrevivo bem, graças a Deus. E você quer chegar aonde, hein, Bruno? Ah, boa pergunta. Quer dar os passos do seu avô? Bom, ele foi congressista há muitos anos, né, deputado federal, deputado federal você não chegou a ser, ou foi? Eu fui, fui deputado estadual e deputado federal. Então, só está faltando concorrer à presidência. Um dia, quem sabe, a gente chegar lá, né? Mas está na mira aí. Política não depende só da gente, né? Política depende do coletivo, depende do momento, eu acho que é um pouco ir plantando, regando e um dia você colhe. Então, não tem como planejar médio e longo prazo. Temos daqui a duas semanas uma eleição importante que vai definir um pouco também o rumo da minha vida, o que eu vou fazer pelos próximos anos. Então, a cada dois anos, ou no máximo a cada quatro anos, um político precisa prestar vestibular. E aí ele recomeça a carreira dele. Então, não adianta querer virar presidente. Milhares e milhares de pessoas querem a mesma coisa. O importante é continuar a trabalhar. Quem sabe um dia a gente pode disputar um cargo tão importante quanto esse. Você falando aí em planos de futuro, né? Realmente, ninguém sabe, né? Do seu próprio futuro, o que vai acontecer amanhã, no segundo seguinte. E você, de novo, falando da questão do câncer que você está tratando, isso levanta suspeita nas pessoas? Você já ouviu esse tipo de questionamento de será que ele vai realmente superar essa doença? Vai ter força, condição para continuar administrando a cidade? As pessoas te questionam isso? Olha, desde o início em que eu fui diagnosticado com câncer, eu sempre fui muito transparente. Em nenhum momento escondi nada da doença. Em nenhum momento ocultei parte do tratamento ou disse, olha, não, tem só um tumor, mas tinham três. Foi 100% de transparência. Então, acho que por ter tido esse tipo de atitude, as pessoas hoje não têm qualquer problema ou qualquer receio. Então, elas sabem exatamente o que eu tive, pelo que eu passei, como é que eu estou. Os meus médicos estão liberados para responder qualquer pergunta de jornalista. Então, não tenho observado, não tenho sentido nenhum tipo de resistência em relação a isso. Como eu fui transparente, não há por que as pessoas ficarem com qualquer tipo de receio em relação a esse tema. Maravilha. Você fez uma bariátrica também, não foi? Não, não, não. Você está perdido com outro candidato aí. É verdade. É verdade. Eu fiz dieta em 2017, perdi 20 quilos, fiz uma irreducação alimentar, e desde então venho mantendo o meu peso, caiu um pouco durante o processo da quimioterapia, mas hoje eu mantenho ali nos 85 quilos, a gente vai conseguindo manter, mesmo nesse momento de campanha, em que a gente chega, tem pastel, tem coxinha, tem pão na chapa, tem bolo. E quando nós estamos falando, estou vendo um bolo passar aqui atrás de mim, do pessoal que está comendo, mas tudo bem. Então, mesmo assim, mesmo assim, eu estou conseguindo manter o meu peso nessa campanha. Está firme. Eu sei que você tem mais um objeto aí para mostrar para a gente, acho que é o último, não é? É o último. Também é do Tomás. A foto fica guardada. Mas esse aqui fica em cima da minha mesa, é um dinossauro que ele fez, pequenininho, de papel jornal, pintou. E aí eu tenho guardado em cima da minha mesa, ele vai me matar quando ele souber que eu mostrei esse dinossauro na internet. Se algum amigo dele estiver assistindo isso, ele já me manda um WhatsApp aqui, que vai me deixar para fora de casa hoje. Mas é bacanérrimo, super bem feito, é artista, né? É criato. Tudo que meu filho faz é maravilhoso, né? Não tem esse bom artístico, é esse jeito, manual ou não? Não, olha, não sei de onde ele tirou não, viu? Porque não tem ninguém na família que consiga fazer algo assim. O meu, me mandaria para entender o que é. O Bruno, você é uma pessoa de guardar recordações? Você tem, eu vejo que você tem a carteirinha aí, quem guarda uma carteirinha dessa, não sei se é porque já é político, já a cabeça de político, vou guardar para mostrar isso nos anais da história, ou se você tem mesmo essa mania, enfim, de guardar objetos de viagem, de cartinha que recebeu de alguém que foi bacana, você guarda isso? Não, eu confesso que quem guarda essas coisas é minha mãe, ela que tinha guardado essa carteirinha. Ela deve usar a sua roupinha de quando você nasceu até hoje, ela deve ter isso. Ela tem sapatinho que eu usei pequenininho, ela tem tudo isso guardado. Eu tenho muito pouco, tinha essa foto guardada dentro de casa, e o dinossauro e a foto ficam na minha sala, no meu gabinete, na prefeitura. Senão, eu ia ter que buscar mais coisa lá em Santos guardada para poder mostrar aqui para você. Mas foi muito bacana, te agradeço aí por você ter escolhido esses objetos para mostrar para a gente. E para encerrar, eu queria saber o seguinte, eu tenho perguntado aqui para os candidatos qual vai ser a primeira providência que eles pretendem tomar caso sejam eleitos. No seu caso, se você for reeleito, o que você queria ter feito e que ainda não conseguiu, por qualquer motivo, e que você pretende fazer quando agora, se for de fato reeleito, prefeito da cidade de São Paulo? Qual é a promessa que você pode fazer que você ainda não cumpriu? Para o ano que vem, nós vamos ter que estar preparados para o momento do pós-pandemia, para recuperar essa crise econômica e social que a pandemia do coronavírus está nos deixando. Então, acho que o desafio no ano que vem é focar em três áreas essenciais, educação, saúde e emprego. Retomar o conteúdo pedagógico que foi perdido esse ano por conta das escolas fechadas, com aula em período integral, o turno na escola, o contraturno em casa, com os tablets, com acesso a 3G que nós estamos comprando, continuar ampliando os hospitais, a gente vai ter sequelas na saúde mental das pessoas, sequelas na saúde respiratória da população, e poder focar na geração de emprego e renda, em especial para o jovem de periferia, que é quem mais sofre no momento de crise econômica. Enquanto o desemprego está batendo aí 13%, 14% da população, o jovem de periferia chega a 40%. Então, essas são as três principais demandas para o ano que vem, que já se traduziram, inclusive, num aumento orçamentário, da proposta orçamentária, quem veio à Câmara agora, recentemente, que são os três grandes desafios que nós vamos ter em 2021. Maravilha! Prefeito Bruno Covas, muito obrigada por participar aqui do nosso Fundo do Baú, muito boa sorte nessa campanha, e também no tratamento da sua doença, vai superar, já está superando, já está passando, está acabando, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Obrigado, grande abraço. Obrigado pela oportunidade aqui, Luciana. Valeu. Imagina, obrigada. E é isso aí, gente. Bruno Covas, candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo, aqui no Fundo do Baú, eleições. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti